Convoca o senhor secretário-vereador Roniel Farias para fazer verificação de presença. Estão presentes os 21 vereadores da casa, senhor presidente. Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, lembrando que todo o poder emana do povo, declara aberto a segunda sessão extraordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura. Havendo impedimento técnico, informa todos os presentes que nos temos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Obrigado. 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 Com a palavra o nobre vereador Luiz Carlos Mota. Sr. Presidente, queria pedir a supressão da leitura dos processos da pauta por ser de conhecimento de todos os senhores vereadores. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Obrigado. Nenhum voto em contrato, Sr. Presidente. Aprovado por unanimidade. Passaremos a discussão do processo 12.282, barra 2014, projeto de lei complementar da autoria do Poder Executivo. Vamos encaminhar para o processo de votação, já que não temos inscritos para fazer uso da palavra. Emenda número 1 do Poder Executivo, só para alertar os demais vereadores, foi retirada. Em votação, emenda número 2, de autoria do vereador Juvenil Silvério, Dulce Rita e Vadinho Covas. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. 11 a 9, 9 votos contrários. Fazendo recontagem, os vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum votos contrários, permaneçam como estão, os caros que se manifestem. Tempo de deixar-se no entro. 9 votos favoráveis. Rejeitado a emenda. Processo de votação, emenda número 2, de autoria do vereador Juvenil Silvério, do Serrita e Vadinho Covas. Vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contrários que se manifestem. 9 votos favoráveis. Rejeitado por 9 votos. Processo de votação, emenda 04, de autoria do vereador Juvenil Silvério, do Serrita e Vadinho Covas. Vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contrários que se manifestem. 9 votos favoráveis. Rejeitado por 12 a 9. Emenda número 5, 6, 7, 8 e 9 do Poder Executivo foram retiradas. Processo de votação, emenda número 10, a comissão de economia. Vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto, em contrário, Sr. Presidente. Aprovado por unanimidade. Processo de votação, emenda número 11, comissão de economia. Vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto, em contrário, Sr. Presidente. Aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade. Processo de votação, em votação, a subemenda número 1, da emenda 12, da comissão de economia. Vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto, em contrário, Sr. Presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, emenda número 12, da comissão de economia. Vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto, em contrário, novamente, Sr. Presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, emenda número 13, da comissão de economia. Vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto em contrário, senhor presidente Aprovado por unanimidade Emenda número 14 da Comissão de Justiça Vereadores favoráveis, permaneça como estão Os contrários que se manifestem Nenhum voto em contrário Aprovado por unanimidade Em votação, emenda número 15 da Comissão de Justiça Vereadores favoráveis, permaneça como estão Os contrários que se manifestem Nenhum voto em contrário Aprovado por unanimidade Emenda número 16 da Comissão de Justiça Vereadores favoráveis, permaneça como estão Os contrários que se manifestem Novamente, nenhum voto em contrário Aprovado por unanimidade Em votação, processo número 12.282.2014 Projeto de lei complementar 38.2014 E autoria do Poder Executivo Vereadores favoráveis, permaneça como estão Os contrários que se manifestem 9 a 11 Aprovado com 11 votos contra 9 Justificativo de voto, vereador Juvenil Silvério Eu quero lamentar que o povo de São José Recebe agora uma taxa para pagar A partir do ano que vem Infelizmente, mais uma taxa Parabéns aos vereadores que votaram Favoráveis a essa taxa Para os nossos munícipes Quero informar um colega que disse Que o parecer jurídico da Câmara Não dizia que era matéria De ordem tributária Diz o seguinte Cabe lembrar que tal alteração Na legislação tributária Deve guardar compatibilidade com a LDO Então tem sim um fator tributário E dizia também o seguinte Senhor presidente Colega disse aqui Que esse é um problema Lá do Fernando Henrique Cardoso Foi feito em 2010 A resolução da ANEL As cidades têm opção De cobrar ou não essa taxa Eu não sou vereador De Caçapava De Caragotatuba Ou de Itaubaté Eu sou senador dos campos Eu defendo o povo de São José E tem mais também Tudo que é problema no Brasil É o PSDB O Petrolhão é o PSDB O Mensalão é o PSDB Os Roubalheiros é o PSDB Está na hora do PT assumir As mazelas E os problemas Que deixam para o nosso município Muito obrigado Justificativo de voto Vereador Doutor Macedo Bastos Eu quero parabenizar a casa Que numa discussão ardorosa É uma casa difícil realmente Mas a casa apresentou Inclusive diversas propostas De modificação no texto E na Ural Que veio essa casa de leis Eu acho que é um grande momento Para a cidade Muito importante Na medida em que Nós não estamos taxando A população Nós estamos dando condições Para que o poder executivo Através de um ratear Que se fará Dentre a comunidade Da cidade Dentre as indústrias Muito bem dito aqui Pelo vereador Wagner Balheiro De que uma empresa Do porte De uma Petrobras Que Aliás De uma General Motors Ou de uma Embraer Que paga mais de Dois milhões ao mês Certo? De iluminação Terão um acréscimo Na média De cinco mil reais Somente É insignificante Dois reais Dois e quinhentos Então muito menos Certo? O valor que será feito E apresentado Eu acho que esse valor Que é apresentado agora É muito menor Do que aqueles Que se propunha Inicialmente Segundo lugar Que eu vejo como Muito necessário Nós pormos um fim Um fim Colocarmos uma pá de cal Na bandeirante de energia E passarmos aqui São José dos Campos A cuidar da nossa energia Melhorando a iluminação Pública da cidade Que é muito ruim Muito deficitária Dando condições De manutenção Com maior celeridade Com maior rapidez Então eu acredito Que mesmo Os pequenos comércios Mesmo Aquelas indústrias De médio Ou grande porte Como as residências De baixa Baixa renda Não irão pagar Cerca de 20 mil Imóveis Em São José dos Campos Não irão Recolher Nenhum centavo Então eu acredito Que é uma matéria De importância Para a cidade de São José dos Campos Dando condições Ao poder executivo De envergar Um patrimônio Maior Dentro desse contexto Muito obrigado Com a palavra O vereador Willis Obrigado Boa noite a todos Eu vim justificar O meu voto Contrário a esse projeto Votei contrário Pelo seguinte Eu não sei Qual é a realidade De cada vereador A vida Que cada um vive Onde nasceu O que se paga O que não se paga Eu venho De família Pobre Financeiramente E rica Milionária De sentimentos Uma família Que passou Por todas as necessidades Que vocês Podem imaginar Inclusive Falta de luz E eu ainda moro Num bairro Considerado pobre Eu moro Na Zona Norte Eu moro Na Vila Rossi Muitas pessoas Ainda nem sabem Onde é esse lugar E esses R$ 2,50 É até mais Do que os moradores Da Vila Rossi E da região Norte Vai ao meu portão Pedir Para pagar Um ônibus Para comprar um leite Pão Então como E até hoje Eu pago aluguel E eu tenho orgulho De falar isso Antes de eu ser vereador Eu ficava pensando Se eu me tornar vereador Um dia Eu quero ser diferente Não só diferente Por ser deficiente físico Mas ser diferente Por isso Eu voltei ao contrário Porque eu senti na pele E sinto na pele Compreendi Todos os cálculos Matemáticos Feitos aqui A redução da taxa Mas na última hora Tocou meu coração Quando lembrei Desses moradores De onde eu moro Obrigado Com a palavra A nobre vereadora Dulce Rita Bom Também votei contra Primeiro que não teve Uma planilha de custos Para saber A quantos vai ficar Esse novo Serviço Que a prefeitura Vai arcar Votei contra Também Como disse bem O juvenil Toda desgraça Que acontece no país É do PSDB Só que Isso tem uma resolução De 2010 Repetindo 2010 O PSDB Não estava mais No governo federal Então não foi responsabilidade Do PSDB Votei contra Também Porque pelo que Está se arrecadando Está se fazendo Mais E mais E mais Taxas Sem ter o custo Simplesmente Resolveram Vamos ter que arrecadar Proximamente 19 milhões E não sabe Quanto que vai ficar Custo Não sabe Quanto que vai pagar De manutenção Não sabe Quanto que vai ficar Em expansão Dos serviços Mas já está prevendo O que vai fazer Contratação De consultorias Óbvio Como até agora Estava se reclamando Elogiando Os funcionários Da prefeitura Que são de excelência Qualidade Que são maravilhosos Que são Tecnicamente Perfeitos Mas mesmo assim Nós vamos gastar Em consultoria Não entendo Se nós temos Funcionários capazes Por que pagar Consultoria E lastimo Muito profundamente Que mais uma vez Quem vai pagar A conta É o povão E o povão Ganhou um grande Presente de Natal Esse ano Quando se fala Que Petrobras Vai pagar Não sei quanto Para Petrobras O que ela pagar Ainda está pouco Pelo que ela gasta Em propina Ela gasta em propina Bilhões Então Petrobras Não me preocupa mesmo Porque é uma Ela é uma Uma empresa Que é um consultório É um escritório político Que a Petrobras Não me preocupa não Mas o que a GM Paga Me preocupa O que a Embraer Paga Me preocupa Porque lá Que está vindo Lá que está Se criando empregos É lá Que a gente sabe O que esses Pessoal estão sabendo Com a super tributação Que está acontecendo Nesse país É essas pessoas Que criam emprego Os empresários Também Não só A classe média Como a classe baixa Não É todo mundo Que vai pagar Mais Mais E mais Infelizmente Não é só O pagar mais É saber Que nós brasileiros Cada dia Estamos pagando mais Para ter menos É mais tributação Por pior qualidade De serviço O que o governo federal Dá para o município Em termos de segurança Acho que é 13% Do que o município gasta Irrisório E a gestão O que nós vamos falar De uma gestão Segurança Aqui no nosso município Repetindo Quatro dias Que todas as câmaras Da cidade Estão apagadas Estão sem funcionar Porque Faltou gestão Faltou capacidade De contratar Uma empresa Para fazer manutenção Do ar-condicionado Acabou o contrário Não se fez outra E simplesmente Para resolver A maneira mais Fácil Desligou-se Desligou-se Em pleno Natal Um movimento Absurdo Nas ruas E todo mundo Desprotegido Desprotegido Por quê? Porque falta gestão Então não é com essa tributação Que nós vamos melhorar Coisa nenhuma Enquanto não tiver gestão Nesse município Com a palavra Vereador Carlinhos Chaca Antes do Carlinhos Eu queria até Acho que a presidente Para continuar a condução Dos trabalhos aqui Dando continuidade Aos trabalhos aqui Da sessão extraordinária Volto a esse microfone Eu acho curioso Quando o PSDB Vem aqui E se esquece Parece que tem vergonha De ser governo Em outras cidades Como é em Caraguatatuba Então o PSDB Quando ataca Outros partidos A nível nacional Ele não quer assumir Lembrando que essa taxa Também está Em vigor Em Caraguatatuba Também É importante Que se diga Importante que se diga A vereador Estava falando de corrupção Temos aí A corrupção No metrô de São Paulo De bilhões Muita grana também Então essas coisas De ficar Fazendo essas Acusações É muito ruim E lembrando Que eu votei A favor dessa taxa Porque se a gente Não aprovasse Essa taxa Quem iria pagar Pela iluminação Pública Pela manutenção Seria o povão Porque teria que tirar Dinheiro da saúde E da educação E agora nós estamos Dividindo esse Esse trabalho Que é importante Porque a bandeirante Está fazendo Péssimo serviço Péssimo serviço Agora quem quer Continuar com a bandeirante Energia Está bom Assuma Porque é um péssimo Serviço Principalmente na periferia E na região norte Agora Essa taxa É para todos Desde a pessoa De baixa renda Vai estar contribuindo Até os comerciantes Foi feita Toda uma discussão Com os empresários Com os vereadores Aperfeiçoando Para que ninguém Fosse penalizar Lembrando Que em São José É bem abaixo Da taxa De Caraguatatuba Dependendo Da comissão de economia Com sugestão Do poder executivo Diversas alterações Onde você escalonou Mais equilibrado Todo esse tipo de cobrança Quando eu digo aqui Que existe sim Um grupo de funcionários E aqui alguns até conhecem Acho que todos os vereadores Que tiveram a oportunidade De conversar Por exemplo Nós temos funcionários Na Secretaria de Obras Que trabalham Com a iluminação pública Que cuidam Do acervo Da situação Do número de lâmpadas Que tem Do consumo Enfim Fazem um estudo De como está A iluminação pública De nossa cidade Um excelente trabalho De funcionários Até mais de 30 anos Na prefeitura Muitos aqui conhecem Por exemplo A Leda Que é uma excelente funcionária Inclusive Referência até Para a própria Empresa concessionária De energia Que muitas vezes Utiliza Utiliza Para vocês verem Utiliza-se Do 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 estudo dela Né Do Todo o trabalho Que ela tem De mapeamento Da iluminação pública Para levar Para a empresa Sendo que deveria Na época ser o contrário Era da empresa Concessionária Que deveria Para a prefeitura Que não era De tão bem Que era o estudo Que saía da prefeitura E ia Para a empresa Concessionária De energia São José dos Campos Trabalhou Sempre Para deixar Essa 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 lei Ser aprovada No último instante Somente agora Devido a uma legislação Que está obrigando A cobrar a partir De janeiro Do ano que vem Nós tivemos Diversos municípios Caraguá Por exemplo Que foi citado aqui Começou a cobrar Em 2013 2013 Passou o ano inteiro De 2014 Já cobrando Sem precisar Sem precisar Bastos Muitas cidades Começaram a cobrar Antes Sem precisar São José dos Campos O prefeito Carlinhos O prefeito Carlinhos Sempre Junto com um grupo De prefeitos Do país Tentar trabalhar Para que essa Situação Não acontecesse E Novamente Reforçar Esse processo Todo Começou Durante Todo o momento Tanto que houve As privatizações Lá que começou Passou essa história Com toda essa questão De contrato Com a criação Pública Ampliar o parque De educação Nenhuma manifestação Em contrário Aprovado por unanimidade Processo 13.135 2004 Poder Executivo Projeto de lei 357 Altera a lei 9.064 De 11 de setembro De 2013 Que cria o serviço Ambulatorial Especializado no tratamento De dependência química Em mulheres e adolescentes O Sama Esse processo Também se encontra Em prazo de emenda Consulto Senhores vereadores Se abre mão Do prazo de emenda Nenhuma manifestação Em contrário Em condições de voto Em votação Processo 13.135 2014 Vereadores favoráveis Permaneçam como estão Os contrários Que se manifestem Nenhum voto Em contrário Aprovado por unanimidade Processo 13.149 2014 Projeto 358 2014 Autoria Do Poder Executivo Autoriza o Poder Executivo A celebrar convênio Por intermédio Da Secretaria De Desenvolvimento Social Com o Centro De Assistência Evangelica Palavra da Fé E da Outras Providências Esse processo Se encontra Em prazo de emenda Consulto Se abre Em mão Do prazo De emenda Nenhuma manifestação Em contrário Em condições de voto Vereadores favoráveis Permaneçam como estão Os contrários Que se manifestem Nenhum voto Em contrário Aprovada por unanimidade Passaremos Para o processo Do orçamento Inscrito para falar O processo 12.282 2014 Projeto de lei 38 2014 Autoria do Poder Executivo Com a palavra Vereador Juvenil Silvére Por 15 minutos Senhora Presidente Quero agradecer novamente A oportunidade De falar aqui A todos Só um momento Uma retificação Vereador Porque acabei lendo O projeto Que já votamos Só para retificar Nós vamos votar O projeto Do orçamento 10.475 Projeto de lei 271 Autoriza Estima Receita E despesa Do município De São José dos Campos Para o exercício 2015 Com a palavra Vereador Muito obrigado Senhora Presidente Só para Ainda justificar No projeto Anterior Veio aqui Um colega E disse Que Todo o sistema Da bandeirante Energia Iluminação Por município Era uma porcaria Aí o outro Vai e fala Que é o melhor Parque De De energia Do país Então o executivo Precisa orientar E combinar Com os vereadores O que que ia falar Se é bom Ou se é ruim Se presta Ou se não presta Mas vamos A matéria então Que estamos agora Discutindo Eu queria por favor Manfra Mais uma vez Solistar a vossa excelência Eu vou utilizar Apenas Apenas então Somente Como diz aí Colega Alguns números Para justificar Minha fala aqui Em relação ao orçamento Do município Vejam só Falando da saúde Por que saúde Porque a saúde Foi um tema Que o atual Prefeito Ex-candidato A prefeita A época Do PT Disse que iria fazer Mutirão de saúde Ia botar para quebrar Ia fazer tudo No município Ia ser uma beleza O município Não ia mais Ter problemas Na saúde Porque iria fazer Convênio com Hospitais Ia comprar leitos Olha Gente Era uma coisa Maravilhosa O que ia acontecer Na saúde E a população Claro Humilde Querendo realmente Uma melhora Quis acreditar Nesse processo Esses aí São os números De médicos Dezembro de 2012 643 médicos Fechamos novembro de 2014 Com 616 médicos Na rede Ou seja Perdemos Profissionais de saúde Mais uma por favor Pode passar a mão Leitos Leitos Nós tínhamos 962 E agora Com 955 Esse número aqui Embora Apareça pequeno Na nossa Planilha Ele Há informações É claro Que eu não quero Ser leviano Não quis aqui Trazer os números Mas a informação O que é Que é mais de 40 leitos Perdidos Mas como Esses 40 leitos Ainda não Estão Apontados Pelo DataSus Portanto Não sou eu Que estou falando É O material Do DataSus Isso aí É oficial Não é Perdemos também Leitos no município É por isso Que esses dias Não sei se vocês Observaram A TV Vanguarda Um grande Veículo de comunicação Do nosso município E região Fez uma matéria Dentro do hospital E constatou A precariedade E o sofrimento Das pessoas No hospital Municipal Infelizmente O nosso povo Está sofrendo Não é Mas para criar taxa É rápido o negócio Para criar taxa Tem justificativas Das mais diversas Para criar taxa É tudo A toque de caixa Não é Pode passar Mais uma Olha aí A cidade que teve Menos cirurgias Que beleza Não é Esse período aí 34 mil 30 mil Tudo isso São informações Do DataSus Portanto Não estou inventando Nenhum número Nós tínhamos Em 2011 34 mil 130 2012 34 mil 690 2013 13 senhores Pasmem Os senhores 2013 Já computados O mutirão De saúde Da prefeitura Já com o mutirão De saúde Nós tivemos menos Cirurgias No município O que está acontecendo Será que o DataSus Está errado Ou As informações Que vem do setor De publicidade Da prefeitura Está negligenciando Números Então está aí Mostrado Repito DataSus Não sou eu Que estou falando Pode 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 passar Aí médias E cirurgias Mês 2011 2012 2013 Já contando Também Com os mutirões De saúde Do grande prefeito Caiu também Então Tem alguma coisa Estranha Nesse processo Pode passar Olha aí Evolução Do orçamento Em bilhões 2010 1.39 milhões Chegando 2015 Com 2 Bi 750 Portanto É Evolução Do orçamento Bastante Vantajosa Graças a Deus Não é Graças a Deus Pode passar Evolução Do orçamento Na saúde Olha só Enquanto Publicidade E propaganda A prefeitura Aumenta A sua capacidade De informação Para o povo A saúde Perde Potencialmente Em termos De 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 comparação De valores Uma percentagem Menor Do que foi aplicado Em outras Em outras secretarias Pode passar Aí A diferença Do orçamento Ainda A evolução Do orçamento Em todos Os momentos Ele foi O repasse Para A saúde Desse ano Foi o menor Percentual Em 20 anos Do orçamento Do orçamento Não é Pelos meios De comunicação Como péssima E mau Atendimento O governo Vai retirando Dinheiro Da saúde Embora É óbvio Vão vir aqui E justificar Que são milhões Milhões E milhões E milhões E que melhorou Que melhorou Que melhorou Mas a população Efetivamente Lá na base Não sente Nada Dessa melhora Tem hospitais Inclusive Aí Que não se paga Salário A prefeitura Está Quebrando Pode passar Em 12 meses A avaliação Da saúde Então Comparado Aí Nós tivemos Uma perda Evolutiva De percentual De 4,25% De investimentos Na saúde Não é Para que o investimento Em saúde Fosse o mesmo Comparando 600 milhões De reais Estão os números Aí Com essa proposta A cidade está perdendo 22 milhões De reais Em investimento Na saúde Dinheiro Que poderia construir 4 UPAs Iguais As UPAs Iguais A UPA Que foi feito Lá na região Sudeste Especificamente Lá no bairro Do Putim Onde eu tenho Grande orgulho Em poder morar E viver lá Com a minha família Mas Para ajudar E colaborar Também O PSDB Vereador Juvenil Silvério Dulce Rita Petite da farmácia E também colaborado Nessa parceria Muito bacana Com o vereador Vadinho Covas Hoje Aqui conosco Nós fizemos 33 emendas Ao orçamento Emendas Estas Que fala De creche Fala de escola Emenda 11 Emenda 11 Que fala De água Para o recanto Dos tamoios Está aqui 33 emendas Em favor Da população De São José dos Campos E eu gostaria Muito De pedir A vossas excelências Vereadores e vereadoras Que votassem Favorável A essas emendas Porque Pensem bem Toda quinta-feira E muitas vezes Até toda terça e quinta A comunidade Recanto Tamoios Vem nos prestigiar Ela está aqui Frequentando Os nossos ambientes Pedindo Que nós Votemos em favor De um projeto Para cuidar Da água deles É claro E entendemos Que há Um problema Muitas vezes De ordem De se colocar Isso no orçamento Do município Preparar O orçamento Do município Para poder Apoiar então Essas famílias Fizemos No PPA Fizemos Todo o procedimento Administrativo Para que chegássemos A esse momento Na votação Do orçamento 2015 E as emendas Estão aqui E a emenda Número 11 É a emenda Que trata especificamente Do Recanto Tamoios Não é? Até mesmo Zusa Eu quero aqui Deixar Pedir perdão A comunidade Por que Estamos corrigindo Esse erro nosso De tanto tempo Então é o momento Agora São emendas Vereador Presidente Shakespeare São emendas Inclusive Que a época Em que o PT Era oposição Ao governo PSDB São emendas Que estão Exatamente Iguais As que o PT Fazia Para não dizer Que é igual Eu mudei A data Para não dizer Que é igual Eu mudei Por exemplo A fonte Que seria Extraído o recurso Para se colocar Então água Para o Recanto Tamoios Então eu pediria Aos colegas Que observassem As situações E votassem Favorável A essas emendas Emendas Que vão trazer Muito benefício Para a comunidade Como creche Como escola E olha Se quiserem votar Contrário Às emendas Eu abro mão De todas elas Para que votem Somente A número 11 Para a comunidade O Recanto Tamoios Como justiça Para esse povo Que vem aqui E está conosco Todos os dias Eu abro mão Peço desculpas A cidade inteira Mas valorizando Essas pessoas Que estão aqui Toda quinta-feira E pedindo até Perdão Pelo erro Que eu cometi E não tive condições De colocar água Para eles Durante oito anos Que fui vereador Com aquela comunidade Hoje eu peço Às colegas Que votem comigo Se não todas as emendas Pelo menos A número 11 Que trata Da comunidade Recanto Tamoios Muito obrigado Presidente Vereador Tchaca Vereador Tchaca Senhora presidente Vereadores e vereadoras Minha comissão Eu, Roberto Eleve Robertinho da Padarias Nós fizemos parecer Da lei orçamentária O que para nós É de suma importância E é uma responsabilidade Entanto Analisar Onde vai ser investido O recurso público E de onde virá Esse recurso Lembrando Que A rede de água Que foi dito aqui É uma responsabilidade Da Sabesp Então aqueles 2 milhões Parece que tem gente Que quer poupar A Sabesp Desse investimento A Sabesp está investindo Dinheiro No mercado financeiro E aí nós temos Que bancar Uma obra Que deveria ser Da Sabesp Sabesp É do governo Estado Infelizmente O governo Estado Parcamente Vem Ajudando São José dos Campos Mas vamos Ao tema Específico Que é sobre A lei orçamentária Lembrando que Foi cumprido Toda A regulamentação De fazer audiência pública A prefeitura Desta vez E o ano passado Também o fez Fez as audiências públicas Em horário Que a população Pudesse participar O que era Diferente antigamente Toda vez No passado As audiências públicas Era segunda-feira 8 da hora da manhã Não era para o povo Poder participar mesmo Mas dessa vez Agora Em horários Foram 19 Audiências públicas Pela prefeitura E a nossa comissão A casa Vários vereadores Estiveram aqui Participando Da audiência pública Que nós fizemos Cerca de 200 pessoas Estiveram participando Pudemos também Conversar E dialogar Com a população Sobre o orçamento Municipal Com relação Ao que foi dito Na questão De investimento Eu solicitei A nossa comissão Solicitou Aqui a casa Que fizesse um estudo E o estudo É contrário Que o antecessor Disse aqui Lembrando Que na saúde A aplicação mínima Constitucional É 15% E para o ano Que vem A prefeitura De São José Está prevendo Um investimento De mais de 30% Ou seja O dobro Do que é Recomendado O que é exigido Por lei O dobro Na educação É a mesma coisa O ídice É 25% Legal Um pouco a mais Está sendo Investido Na educação E a título De comparação Também fiz Por curiosidade Peguei 2012 O ano Do Último ano Do PSDB Na área de saúde Doutora Ângela Peguei aqui Meu lembretinho Aqui Em 2012 Foram Estava previsto Um investimento De pouco mais De 450 Milhões Para o ano Que vem Nós estamos Prevendo Um investimento De 578 Milhões 397 Mil Um valor Uma diferença Bastante Considerável Ou seja Mais de 100 Milhões De 2012 Último ano Do governo PSDB Com o ano Que a gente Está prevendo Em 2015 Na educação Também Mais de Meio Bilhão Na educação Também Está sendo Investido E lembrando Que o PSDB Também Em 2012 400 mil 400 milhões Então Uma diferença Razoável Entre o que Eles Colocaram No papel E que Nós estamos Votando Agora Lembrando Que para o ano Que vem Está previsto Investimentos Importantes O BRT Está previsto Também A construção De UBS De UPA Escolas Cresce Então tem Bastante Coisas Importantes E uma das Coisas que Nós da Região Norte Estamos Trabalhando É a duplicação Eu e a Renata Paiva A gente está Batalhando A duplicação Da Ponte Maria Peregrina Ali no Teres Parque Com Santana Uma obra Importantíssima Para a região Norte Então nós estamos Trabalhando Para que o ano Que vem Aconteça Essa duplicação Então Esse Para finalizar Esse orçamento Foi feito A várias mãos Com a população Prevendo aí Recursos Importantes Para melhorar Não só Para uma parcela Da sociedade Mas para toda São José dos Campos O centro E a periferia Então Conclamos Nobres Vereadores Para aprovar A peça Orçamentária Que está Em discussão Obrigado 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 Convoco o vereador Roniel. O processo 10.475-2014, que é o orçamento, ele reabriu o prazo de emenda semana passada. Então, consulto os senhores vereadores se abrem mão do prazo de emenda. Nenhuma manifestação no primeiro requerimento das senhoras, presidente. Questão de ordem, vereador Shakespeare. Senhora presidente, só para colocar a votação desse vereador, e acho que de alguns vereadores, favorável a emenda 11 do vereador Juvenil Silvério, da Dulce Rito, do Vadinho Covas, contemplando o recanto dos tamois, que tem tanto lutado pela melhoria da sua estrutura lá, e para a água e esgoto ali na região. Então, esse vereador vota favorável a emenda número 11 do vereador Juvenil Silvério, que contempla o recanto dos tamois. Vereador Willis. Bom, boa noite novamente. Com certeza vou votar favorável a emenda número 11 para o recanto dos tamois, como um presente de Natal para vocês. Vereador Dier. Senhora presidente, para registrar que esse vereador, vereador Dier, e também com autorização o vereador Valdir, o vereador Eleve, são favoráveis à emenda também na nossa autoria do vereador Juvenil, Dulce, né? Dulce Vadinho, que contempla o recanto dos tamois. Vereador Juvenil Silvério, questão de ordem. Então, senhor presidente, apenas para colaborar, até mesmo com o horário e as pessoas que estão aí nos visitando, solicito votação em bloco. Das suas emendas. Das emendas 1 até ao número 10. Depois votaremos em separado a número 11, em favor da comunidade. Aí, novamente em bloco, da número 12 a 33. Para facilitar os trabalhos da nossa casa, dado o horário já ultrapassado. Muito obrigado. Em votação, requerimento do vereador Juvenil Silvério, vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto em contrário, senhora presidente. Em condições de voto. Então, vamos iniciar o processo. Peço para todos. Só um minuto. Questão de ordem. Encaminhamento de votação, vereador Ciborgue. Nobre presidente, boa noite novamente. Ao público presente aqui, imprensa. Aos colegas do Recanto dos Tamoios, incansavelmente. Votaremos favoravelmente a emenda 11, só para deixar bem claro aqui. Estamos juntos com o Recanto dos Tamoios. E, se Deus quiser, em breve teremos novidades lá. Beleza? Obrigado. 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 moeta. Obrigado. Vamos iniciar o processo de votação. Então, emenda de 1 a 10, do vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis, permaneça como estão os contrários que se manifestem. Três votos favoráveis, senhora presidente. Está rejeitado, com três votos. As emendas de 1 a 10. Emenda número 11, em voto separado. Vereadores favoráveis, permaneça como estão os contrários que se manifestem. Nenhum voto em contrário, senhora presidente. Aprovado por unanimidade. Emenda 12 a 33, do vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis, permaneça como estão os contrários que se manifestem. Três votos favoráveis, senhora presidente. Com três votos favoráveis, rejeitada a emenda. Subemenda número 1, emenda 34, da comissão de justiça. Vereadores favoráveis, permaneça como estão os contrários que se manifestem. Nenhum voto em contrário, senhora presidente. Aprovada. Emenda, subemenda número 2, a emenda 34, comissão de justiça. Vereadores favoráveis, permaneça como estão os contrários que se manifestem. Nenhum voto em contrário. Aprovada por unanimidade. Emenda 34, do Poder Executivo. Vereadores favoráveis, permaneça como estão os contrários que se manifestem. Nenhum voto em contrário, senhora presidente. Aprovada por unanimidade. Em votação, o processo 10.475, o projeto de lei 271-2014, do Poder Executivo. Vereadores favoráveis, permaneça como estão os contrários que se manifestem. Nenhum voto em contrário, senhora presidente. Aprovada por unanimidade. Passaremos ao processo 2000-2013, projeto de lei 80-2013, vereadora Renata Paiva. Autorizo o Poder Executivo. O programa de incentivo de desconto, denominado IPTU Verde, no âmbito do município de São José dos Campos. Em votação, vereadores favoráveis. Nenhum voto em contrário, senhora presidente. Aprovado por unanimidade. Processo 957-2014, projeto de lei 16-2014, autoria, vereador Juvenil Silvério. Esse processo tem uma emenda do vereador Juvenil Silvério. Em votação, a emenda, vereadores favoráveis, permaneçam como estão os contrários que se manifestem. Nenhum voto em contrário. Em votação, o projeto, vereadores favoráveis, permaneçam como estão os contrários que se manifestem. Nenhum voto em contrário, senhora presidente. Processo 8.157-2014, projeto de lei 190-2014, autoria, vereador Juvenil Silvério, dispõe sobre a pintura de grafite como manifestação artística, de valor cultural e da outras providências. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão os contrários que se manifestem. Nenhum voto em contrário. Dispõe sobre, repetindo, dispõe sobre a pintura de grafite como manifestação artística, de valor cultural e da outras providências. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão os contrários que se manifestem. Três votos favoráveis, senhora presidente. Não, pelo amor de Deus, espera aí. Vamos repetir a votação, por favor? Vereadores favoráveis, permaneçam como estão os contrários que se manifestem. Não, não. Quatro votos em contrários, senhora presidente. Aprovado, com quatro votos contrários. Projeto de lei complementar, tem 33, 2014, autoria, Renata Paiva. Autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos a conceder adicional de perigosidade aos funcionários públicos municipais que atuam profissionalmente com a ajuda de motocicleta, conforme a Lei Federal 12.997-2014. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão os contrários que se manifestem. Nenhum voto em contrário. Aprovado. Um voto em contrário. Aprovado, com voto contrário. Processo 11.246-2014, projeto de lei 306-2014, vereadora Dulce Rita. Institui e inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município de São José dos Campos o dia municipal de combate aos trotes telefônicos aplicados contra os serviços de atendimento às chamadas de emergência, 192-SAMU ou 191 do Corpo de Bombeiro, a ser celebrado anualmente, dia 20 de setembro. Tem um substitutivo. Questão de ordem, vereadora Dulce Rita. Senhora Presidente, queria que votasse em votação primeiro substitutivo. Em votação, o requerimento verbal da vereadora Dulce Rita, vereadores favoráveis, permaneçam como estão os contrários que se manifestem. Nenhum voto em contrário. Aprovado por unanimidade. Em votação, o substitutivo do projeto, vereadores favoráveis, permaneçam como estão os contrários que se manifestem. Nenhum voto em contrário. Aprovado por unanimidade. Processo 12.701-2014, projeto 351-2014, autoria, doutora Ângela. Altera a lei municipal 4.500 de... Processo 16 de dezembro de 1993. Esse processo se encontra em prazo de emenda. Abre mão do prazo de emenda? Questão de ordem, doutora Ângela. Pedir adiamento desse projeto. Em votação, pedido de adiamento, vereadora doutora Ângela. Está dentro do prazo, nem... Nenhum voto em contrário, senhora Presidente. Processo adiado. Questão de ordem, vereador Juvenil. Senhor Presidente, apenas para usar mais dois minutos da nossa sessão, para fazer uma homenagem ao INPE, que lançou no dia 7 o satélite junto com a China. É dois minutos, apenas um vídeo, no final da sessão. Muito obrigado. Vereador, nós vamos precisar encerrar essa e abrir uma nova sessão extraordinária. Na extraordinária, o senhor fará a apresentação. Processo 13.192.2014, projeto... Processo 13.129.2014, projeto de resolução 5.2014, autoria mesa diretora. Dispõe sobre a instituição do sistema de controle interno no âmbito da Câmara Municipal. Esse processo se encontra em prazo de emenda. Esse processo se encontra em prazo de emenda. Consulto, senhores vereadores, se abrem mão do prazo de emenda. Nenhuma manifestação, senhora Presidente. Em condições de voto. Em votação, processo 13.129.2014, projeto da mesa diretora. Vereadores favoráveis, permaneça como estão os contrários que se manifestem. Nenhum voto em contrário, senhora Presidente. Aprovado por unanimidade. Obrigada. Obrigada. Processo 13.136.2014, moção 187.2014, autoria doutora Ângela. Manifesta veementemente o repúdio à declaração do deputado Jair Bolsonaro, feita na tribuna da Câmara Municipal dos Deputados, na última terça-feira, através de ataques machistas contra a deputada e ex-ministra da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário. Encaminhamento de votação, doutora Ângela. Senhora Presidente, senhores vereadores. Todo dia a gente vê as notícias da imprensa colocando mulheres sendo agredidas, vítimas de violência. E enquanto nós tivermos pessoas que admitem uma ação como essa, uma atitude como essa, nós vamos continuar tendo mulheres sendo agredidas, violentadas. E não dá para suportar que um deputado federal, em plenário, no microfone, coloque a situação dessas contra uma outra deputada. E ainda diz mais, que as outras mulheres todas, eu não vou repetir aqui, porque vai ser antiético a este plenário, a forma como ele se referiu às outras deputadas todas, que fica até uma situação constrangedora. Mas eu pedia que todos os vereadores dessa casa votassem nessa moção para a gente mostrar para o Congresso Nacional a indignação de São José dos Campos com uma atitude dessa, machista, preconceituosa, que leva à violência contra a mulher de uma forma institucionalizada por um deputado federal. Vi pela reação de todos os vereadores, mas da sociedade brasileira, contra as palavras do Bolsonaro, que claramente falou sobre estupro. E nós sabemos que a violência doméstica é de todas as formas, mas nós não podemos aceitar que um deputado no Congresso Nacional tenha um posicionamento machista, mais do que machista, mas machista, em relação a todas as mulheres. Infelizmente, nós sabemos que milhares de mulheres e crianças são estupradas no mundo inteiro. Nós vimos o caso da Índia, e aqui no Brasil, hoje, em relação a esse fato, nós vimos que os partidos políticos pediram a cassação. O PSB, vários partidos fizeram, suprapartidariamente, uma moção apoiando a Comissão de Ética. Então, também, esta casa vai se somar a essa luta pelos direitos das mulheres, mas pelos direitos humanos. Espero e solicito aqui a casa que faça imediatamente, aprovada amanhã, 8 horas da manhã, que vai para o Congresso e para todos os líderes. O requerimento da doutora Ângela. Às 8 horas. Por e-mail. Por e-mail para todos os deputados. Vamos designar uma funcionária para fazer isso como uma posição desta casa. Por unanimidade. Processo 13.140... Bom, registrar que o projeto... Não votamos, não é? Vamos passar para o processo de votação da moção da doutora Ângela. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhum voto em contrário, senhora presidente. Aprovado por unanimidade. Com várias assinaturas a mais. Da cidade de São José, contra o Bolsonaro. Processo 3.146, 2014. Projeto de decreto legislativo 30, de 2014. Autoria, Comissão de Justiça e de Economia, que aprova as contas da Prefeitura Municipal de São José dos Campos referente ao exercício 2011. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhum voto em contrário, senhora presidente. Aprovado por unanimidade. Processo 13.150, de 2014. Projeto de lei de resolução 6, de 2014. Autoria, mesa, diretora. Altera a redação de dispositivo da Resolução 1, de 22 de março de 2012. Esse processo se encontra em prazo de emenda. Consulto, senhores vereadores, se abre mão do prazo de emenda. Nenhuma manifestação, senhora presidente. Em condições de voto, em votação, processo 13.150. Vereadores favoráveis, permaneça como estão os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação em contrário, senhora presidente. Aprovado por unanimidade. Convocação de sessão extraordinária para o dia 19 de 12, de 2014. Às 9 horas. Convocamos os vereadores. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto A convocação da sessão extraordinária, dia 19, será às 14 horas. O processo que está na pauta é o 12.264, de 2014. Projeto de lei 341, de 2014. Autoria. Denomina o núcleo de educação infantil localizado no loteamento Chacras Reunidas de núcleo de educação infantil professora Ilza Nascimento Pintos. Processo 5802, de 2014. Projeto de lei 124, de 2014. Autoria. Doutora Ângela. Autoriza o Poder Executivo a implantação de ações socioeducativas na rede pública municipal visando a prevenção de violência contra a mulher e combate à desigualdade. Em votação... Em votação... Em votação... Em votação... Estamos... Convocando... 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 Para a sessão extraordinária, após a essa, para a gente apreciar o requerimento 3549, de 2014, do vereador Mota, que solicita a ida à Brasília, como já foi feito o pedido aqui na sessão. E também a apreciação da ata da 17ª sessão ordinária do dia 13 de dezembro de 2013... Do dia 11 de dezembro de 2014, eleição da mesa diretora da Câmara para o processo do bienio 2015-2016 e a eleição dos membros da comissão permanente para o bienio 2015-2016. E também a questão de ordem, a homenagem do vereador Juvenil Silvério. Está encerrada a presente sessão. Reaberta... Está encerrada a presente sessão.